Opa, e aí? Seja bem-vindo para o próximo vídeo. E o vídeo de hoje está criando uma série de reviews dos arcos da série clássica, né? Essa vez com o décimo primeiro arco, The Rescue. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, mas caso você não saiba é bem simples. Eu pego um arco, analiso cada episódio de desenvolvimento, dou uma notinha para cada episódio. Depois eu faço uma análise geral do arco, uma conclusão, e dou uma nota definitiva para o arco. É bem simples isso. E obviamente tem spoilers, né? Então, é. E é, é isso. Realmente não tenho muito mais a falar aqui no começo. Então já se inscreve e bora para o vídeo. Começando com The Powerful Enemy. E eu acho que é um ótimo episódio de abertura. Ele é muito atmosférico. Eu gosto, tipo, bastante, assim, do começo, do começo mesmo dele, assim, das faixas do doutor e a Bárbara, assim, na Tardis. Eu gosto muito das alterações, né, do doutor e do Wii, um pouco, tipo, mais depois, assim, no episódio. Ele introduz muito bem tudo que vai ser utilizado no resto da história, no outro episódio. E é, tipo, muito bom. Até bem rápido, assim, pacing muito bom. Dou um oito e meio. E, né, terminando, só tenho dois episódios, mesmo com Desperate Measures. É, as interações entre os personagens realmente brilham nesse episódio, principalmente com o doutor e a Vicky, que eu vou falar mais sobre isso depois. É, o desfecho é ok até. Eu gosto do jeito que o doutor enfrenta o cara, mas eu acho que o desfecho, o desfecho mesmo, do jeito que ele é derrotado, assim, meio ruchado, assim, mas não é ruim. E o final é bom, assim, com a introdução da nova Companion, né, vindo de uma forma bem natural, até. Do ponto de vista do roteiro é meio ruchado, mas eu gostei de como ele conseguiu deixar natural isso, assim. Então, de novo, episódio bem legal, bem divertido mesmo. Eu dou um oito e meio. E é isso, né, indo pra conclusão agora. É um arco bem light, assim, bem rapidinho e bem divertido. É, como sempre, os sets são muito bons e tem um nível de detalhe bem maneiro, assim, principalmente a nave, eu gosto bastante do interior dessa nave, é bem detalhada, assim, não tem nenhuma parte que é muito vazia, nem nada, ou que é muito doce, que eu gosto, assim. É, as interações do interior do TARDIS team são muito boas, eles têm uma dinâmica muito boa, eu gosto muito das interações do doutor e do Guia, e do doutor e da Bárbara também, acho que todo mundo tem uma dinâmica já muito bem estabelecida, é, nesse ponto, assim, da história. É, eu gosto que a despedida da Susan é uma coisa recente, assim, e eu gostei que os personagens reconhecem isso, que é uma coisa que nem sempre é muito bem feita, assim, na série clássica, assim, mas eu gosto que o doutor ainda, tipo, tá um pouco triste, ainda sente falta dela, eu gostei disso, é um bom detalhe. E uma coisa que eu quero destacar é o doutor, né, a performance do William Hartnell é incrível nesse arco. Claro, não tem nenhum arco que eu diga que a performance dele é ruim, assim, ou que o papel é ruim, assim, o roteiro, né, mas aqui realmente é muito bom mesmo. O doutor, ele realmente já tem aquele ar de doutor mesmo, só pra aquela sabedoria, aquela confiança, assim, aquela, aquele senso de autoridade que o doutor tem, principalmente o primeiro mesmo, né, ele realmente tem isso nesse arco, é, tipo, bem definido, assim, bem presente no arco. E também, é, destacando aquela cena com a Vicky, né, que ele fala, é, mais, tipo, pessoalmente, você quer ver que ele manda o William e a Bárbara embora, é muito bom, assim, mostra realmente o amadurecimento do personagem, mostra o quanto o personagem cresceu, assim, né, desde a North Street Child, e é, é muito bom ver esse desenvolvimento, é muito bom ver o personagem que o Carton acabou desenvolvendo, assim, é muito bom ver ele dando, tipo, o melhor, assim, até, o, no resto do arco, o doutor é bem ativo, assim, é muito mais ativo do que em outros arcos que a gente teve, eu, realmente, gostei muito da performance do Arthur nesse arco, assim, tipo, demais, uma das melhores performances, eu acho que, até agora, a gente teve, eu gostei demais da performance dele nesse arco. A Vicky, né, o lado da Vicky, a Vicky é ok, né, mostrando só esse arco mesmo, né, não é a melhor introdução de companion, porque o que a gente tem dela nesse arco é, tipo, é, basicamente, só ela chorando, assim, e, no geral, tendo uma vida muito miserável, a mãe dela morreu, o pai dela morreu, a Bárbara mata o bichinho dela, assim, ela realmente tem, tá num período muito miserável da vida dela, assim, mas eu gosto, né, do jeito que ela entra pra tarde, assim, porque é sem muita enrolação, sabe, todo mundo quer a mesma coisa, e é isso, é simples e direto, assim, de novo, do ponto de vista da produção, você realmente tava com pouco tempo no episódio, então não tinha muita enrolação pra fazer, mas o autor conseguiu deixar isso de uma forma extremamente natural, que eu gostei bastante, tipo, ah, você quer vir com a gente? Ela, tipo, ah, não sei, pode ser, aí, tipo, beleza, o Inha Bárbara também tiveram a mesma ideia, o autor teve mais ideia, ela também quer, né, então, beleza, vai todo mundo, assim. É o vilão, é meio, sei lá, é meio midi, o motivo dele eu achei bem fraco até, mas fazer o quê, né? Então, bem, no geral é isso, sabe, realmente é um arco bem curtinho, só dois episódios, é um arco bem light, bem divertidinho, assim, é um arco que ele não tenta ser, tipo, a coisa mais épica do mundo, nada, ele é só um arco divertido, curtinho, pacing muito bom, só no finalzinho mesmo que tava ficando sem tempo, teve que ruxar um pouquinho, mas de resto é um episódio, assim, um pacing perfeito mesmo, música boa e, é, é só muito divertido, eu gosto, eu gosto bastante, eu gosto de episódios de duas pares, eu acho que eles têm muitos pontos positivos mesmo e é isso, realmente não tenho nenhum ponto muito negativo, assim, pra falar desse arco, é isso, é um arco muito divertidinho, assim, só dois partes, eu dou um 8,5 pra ele, eu gosto bastante desse arco, é um arco bem light, assim, bem de boa. Então, com isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!